Meus jovenzinhos e jovenzinhas, começando aqui mais um episódio do nosso Rumo à Glória sem FIFA Apósito Segundo Dono. E aí, galera? Aqui é o Pelegrino trazendo mais um vídeo de FIFA 23 pra vocês, mais um episódio da nossa série. Vou explicar pra vocês, pessoal do YouTube, como eu sempre gosto de explicar, deixar tudo tintim por tintim aí, é claro, né? A gente tá gravando esse episódio em live no dia 16 de março, e eu aproveitei esse dia 16 de março, que é uma quinta-feira, pelo fato, deixa eu só fazer um negócio aqui, YouTube, rapidinho, pelo fato de não ter carta especial nos packs atualmente, e no momento que vocês estão vendo esse vídeo no YouTube, se você tá vendo antes das 15 horas, é certeza que não tem carta especial nos packs, se você tá vendo depois das 15 horas, pode ser que tenha carta especial nos packs, porque a gente ainda não sabe se o Futeballers realmente não vai ter nenhuma carta especial dos packs, ou se eles vão trazer cartas de outras promos passadas e voltar para os packs, ou até se o que o Futexerife vazou pode estar errado e eles coloquem cartas Futeballers nos packs, tá? Eu acho que vai ser a segunda opção, que vai ser cartas Futeballers em Objetivos e DMS, e cartas de outras promos especiais voltando para os packs, mas eu não sei nesse momento. Então, como na quinta-feira, dia 16, não tinha carta especial nos packs, eu deixei para abrir a live um pouco mais tarde, tá? Essa janelinha, esse limbo. Então, o conteúdo do episódio do Rumo à Glória hoje vai ser um pouco mais denso, né? Não vai ter tanta coisa. Eu vou trazer um jogo na íntegra para vocês do MataMata, e eu vou falar um pouco para vocês dos próximos passos que a gente vai fazer na série, e o quão isso pode ser legal e positivo para nós na série. Antes de eu falar um pouquinho melhor disso, eu vou mostrar para vocês que tem um Jesus Navas aqui pendurado, e saiu o DME do Julian Brandt, que é um time 8-2 e um time 8-3, por um jogador 89, vale muito a pena fazer por forragem, tá? Então, a gente já vai mandar esses Jesus Navas no time 83, que está aqui, e tudo é primeiro dono inegociável, a gente mandou 9-8-3 e 2-8-2, porque os 8-4 estão bem inflacionados, então vale mais a pena fazer uma combinação sem 84, tá? Então, ele vai para o clube e o Jesus Navas, e o primeiro time 83 está feito, e agora a gente vai... vocês veem que já tem bastante pack, eu vou mostrar para vocês tudo de team por team quais são esses packs, de onde eles vieram e como vai funcionar. A gente vai fazer meio que um projeto footballers barra footbirthday. Vocês já vão entender tudo certinho. E agora nós vamos mandar no time 8-2 do Julian Brandt, um time full e negociável, como a gente não tinha... aliás, tem só 8-2 negociável. Como a gente não tinha cartinhas 82 suficiente para fazer esse DME, a gente fez uma combinação de 2-8-3, 3-8-2 e o resto 8-1. Eu só vou trocar o próprio Julian Brandt, que é negociável, pelo Dani Olmo, e aí a gente manda certinho isso aqui. Mas é tranquilo também, só ficou de negociável o Shewell e o Alex Remiro, além de um outro cara que é o que está no banco. Então, está feito aí, galera. Julian Brandt, bem-vindo ao clube. Mais dois packs foram adicionados à loja, e a gente pegou uma cartinha 89, que nós vamos usar em DME, vai ser forragem para nós. Não vou usar no time nem nada, apesar de achar uma carta boa, não tem lugar no nosso time, mas vai ter lugar em um DME como um 89. Top demais. O ídolo que saiu, muita gente me pediu para fazer. A gente não tem as forragens nesse momento, e nós estamos guardando os packs, então vou pedir um pouco de paciência para o pessoal do YouTube e da série. Nós vamos fazer, sim, o ídolo que saiu, e tem alguns dias ainda, só que nós vamos fazer quando a gente começar a abrir esses packs e começar a dar um pontapé inicial nesse projeto que eu vou mostrar para vocês. Porque eu não queria falir o caixa agora por esse ídolo, acho que não vale. A única maneira que eu teria de fazer seria pegar esse dinheiro do caixa e, bom, gastar todo ele, porque o DME de ídolo está extremamente caro, e aí não sobra coins para a gente farmar e gerar mais packs e criar um conteúdo mais legal. Então, vamos levando uma coisa de cada vez. O que a gente tem aqui no cemitério? Oxi. E o in? Apareceu um ali? Tá, beleza. Agora, pessoal do YouTube, a gente terminou mais uma vez o DME de liga. O que a gente está fazendo? Nós estamos fazendo infinitamente o DME de liga para gerar packs, só que a gente não está abrindo. Esses packs, a gente juntou aqui na loja, a gente já tem um total de 26 packs, de quatro vezes que a gente rodou o DME de liga, mais os dois packs do Brunch, mais os packs que estavam desde ontem do objetivo do Foyt. Isso aqui é o pontapé inicial do nosso projeto Futeballers barra Futebirthday. Por que eu digo Futeballers barra Futebirthday? Justamente por não saber se vai ter carta especial nos packs durante o Futeballers. Caso não tenha, provavelmente nós vamos gerar packs a semana inteira para o Futebirthday, e quando chegar o Futebirthday na outra semana que deve chegar, a gente vai começar a abertura desses packs. Mais ou menos o que a gente fez no TOT, mas a gente não vai conseguir, acho que, farmar milhares de packs como foi no TOT, mais de mil packs. E se vier carta especial amanhã, no dia que vocês estão vendo esse vídeo, provavelmente, pode ser que a gente já inicie a abertura dos packs. Esses packs vão se juntar a packs ainda melhores da recompensa do Rivals, oito vitórias, que eu já vou pegar o player pick com vocês aqui, e packs da temporada também, 90 jogos do Rivals aqui. Então, a gente vai ter divisão elite, oito vitórias, dois packs de 50 mil, dois packs de 100 mil, dois packs de dois jogadores ouro raro, e um player pick que a gente vai abrir agora. Esse não tem porque a gente segurar. Veio um 87, o Kovatiti bem legal, vai em DME também, boa. E agora vai dar os packs da temporada, né? Divisão de elite temporada 4, dois packs de 100 mil, e um pacote ouro prime de jogadores. E aí caímos para a segunda divisão no começo dessa temporada. Passamos então dos 30 packs, certo? 35 packs já aqui na loja. E agora que eu já dei um panorama para vocês do YouTube, eu vou jogar um jogo na íntegra com vocês, do mata-mata, justamente por não ter muito mais do que a gente fazer agora no Ultimate Team, por não ter carta especial nos packs, se a gente não está abrindo packs, eu vou trazer uma gameplay com vocês aí no mata-mata, com o nosso time principal, que é esse time aqui. Beleza? Bora lá então. Vale guardar os packs para amanhã? Vale, porque provavelmente vai vir carta especial nos packs de outros eventos, né? Mas se não vier, você continua guardando para o futebol, só não abre hoje. Vamos lá então. Joguinho do mata-mata. Yashin, Canavaro, Maldini, Mendi, Condema, Kelele, Ocoxa, Vieira, Jairzinho, Henri e Samuel Eto'o, que é melhor que o Midi? Não, acho que não. Acho que o Midi é melhor. Agora não lembro. Vamos lá. Então nós estamos jogando na 4-3-2-1, chat? Eu estou gostando de jogar na 4-3-2-1, a gente trouxe o Zidane para jogar como MC mesmo. Eu acho que ele não estava rendendo tanto como ME na 4-4-2, por mais que eu goste muito da 4-4-2. E na 4-3-2-1 a gente deixa o Capdevila solto, com ataque equilibrado, e o Zambrota fica na defesa. E os três MCs, o MC central, que é o Xavi Alonso, a gente deixa ficar na defesa, e os outros dois a gente deixa ataque equilibrado. Ou seja, é uma formação muito ofensiva, porque naturalmente ela já não tem volante, e a gente ainda solta um lateral e solta dois dos MCs. Então é aquilo, para atacar é muito bom, mas quando perde a bola, tem que recuperar ali rápido, vamos tentando a jogada. O Mbappé, ele marcou certinho ali com o Maquilele, né? Então é, sempre que a gente perde a bola, a gente tem que se recuperar rápido, selecionar o cursor ali do jogador, trazer ele para trás, porque normalmente tem muita gente indo para o ataque, pisando na área. Aí o Jarzinho faz MAD, Mbappé faz MAE, cantonar centroavante, os MCs, acho que o Pogba fica pela direita, e o Zidane fica pela esquerda, pela 5 de perna ruim do Zizou. E estou gostando dessa 4-3-2-1, estou usando equilibrado, equilibrado, passes direcionados, que é bem interessante. Dei sorte ali na sobra. Eu acho que o passes direcionados, ele combina com a 4-3-2-1, com a movimentação dos jogadores. E já deu para ver que o adversário joga bem, a gente está dificultando o nosso ataque. A gente está 0x0 no mata-mata, estou trazendo o primeiro jogo para vocês, pessoal do YouTube. Só para vocês saberem. Vamos levar aqui com o Zizou. Boa bola aqui embaixo, boa. Lá em cima, linda. Você vai ver o Capdevila já chegando à frente, né? O passe aqui. Nossa, dominou mal demais o cantonar. Muito lerdo para fazer qualquer coisa ali. Ele tentou um drible meio esquisito, a gente recuperou a bola. Só que já perdemos de novo. Vamos recuperar de novo? Boa, isso. Mais uma bola agora para o Zizou. Cruzamento? Só fazer. Está lá. Boa jogada. Que cruzamento do Zizou, né? Você vê que foi uma bola perdida ali por ele e uma bola que o Zizou, pelo ataque equilibrado, chegou como MCE ali no ataque, né? O que foi bem interessante. Uma movimentação interessante. É muito bom, né? Você ter dois MCs, mais um lateral, dando apoio para três caras que já estão no ataque ali, como MAD, MAE e centroavante, né? Salibar monstro. Dá muitas opções para atacar, eu gosto muito. Boa bola. Vamos lá, Jairzinho. Meu amigo, que passe foi esse, Lirou Jair? Eu fiz o playlock no Mbappé, pedi o passe, passei muito torto, foi passe com X. Mas não foi no pé do Mbappé, não. Traz aqui, isso, vamos trabalhando, vamos. Não pode passar, que está impedido, isso. Boa. Boa. O chute. Está lá. Boa jogada, a gente conseguiu o elástico, mais o scoop para chutar com o Mbappé. 2x0, hein, gente? Jairzinho tem o maior pesadelo? É, o Jairzinho joga demais. E boa jogada. Jogada, trabalhamos no pivô ali, ele largou o controle. Vai cair a partida, isso é isso? Ou não? Ou ele vai, ele botou o elástico? Eu não vou atacar ele, ele não está controlando o chat. Não tem graça eu atacar o cara, o cara não está se defendendo? Ô, Elinha, obrigado pelos três meses, estamos juntos? Agora que eu estava olhando o chat, ele roubou a bola, olha que safado. Vocês viram? Caralha. Espera. Boa marcação ali do Zambrota. Colocou o elástico? Nada, ele voltou a jogar aqui, velho. Boa bola no Jairzinho. Meu amigo, esses passes, meu amigo! E era o Zizu ali, viu? O Jairzinho não é um deus dos passes, mas o Zizu... Boa Zambrota! Calma! Tá, a bola ficou com a gente aqui, uma pressãozinha. Tapa aqui, não era ali o passe, era no Pogba, mas deu certo, beleza, vem, toca em cima, vamos virando, trazendo ali pelo meio, já manda ali o Capdevila, o Capdevila vai para o ataque o tempo inteiro, velho, igual um doido. É aquele lateral, igual o Luan Cândido, ano passado, lá no Brasileirão do Bragantino, gente. Mas o cara é atacante, não é lateral. Mito do Cartola, né? Nosso Luan Cândido é o Capdevila. Vai, espera. Vai girando. Boa! Tentei o passe ali, porque tinha um cara dando condição ali embaixo, ele pediu pause, e quitou. Beleza, é... Ferrou, porque eu ia levar isso aqui na íntegra para o YouTube, mas o episódio vai ficar muito curto, cara. E agora, o duro aqui não vai dar tempo de eu puxar outro jogo, porque eu tenho que ir para a Blaze. Por que você quitou, meu filho? 2x0 tinha jogo ainda. É, eu vou mostrar para vocês no YouTube, na verdade, algo que vai encorpar mais ainda o episódio, eu acho que vai ser bem... útil para vocês, porque muita gente... Ô, Soberano, obrigado pelos nove meses, tamo junto. Obrigado pelos nove. Muita gente pergunta, Pelé, como é que você farma, né? É muito interessante, como a gente vai fazer a partir de agora, que a gente não está abrindo packs. Por exemplo, se eu for farmar amanhã de manhã, eu não estou abrindo packs para repor jogadores da Primeira Liga, La Liga, Série A e Bundesliga, o que vai dificultar. Então, se você for fazer dessa maneira, sem abrir nenhum pack, não tem jeito, você vai zerar, você vai fazer e vai gastar cada vez mais esses quatro times, até que você não tenha mais nenhum jogador Primeira Liga, La Liga, Bundesliga, Série A, Libertadores, Sula e Liga A e Liga de Vizê dos times possíveis de fazer. Se você abrir parte dos packs para repor, o ideal é que você calcule e que você dose os packs que você abre, para você ter esses dois times sempre, sem você precisar comprar, ou praticamente sempre, e que você tenha uma quantidade razoável, depois que você abre os packs desses jogadores, para você abaixar um pouquinho o preço disso aqui. Onde você vai gastar mais vai ser no time Libertadores e Sula, mas deu uma baixada boa, tinha jogador da Sul-America e da Libertadores, como por exemplo o Pizzini, que estava 3.200 moedas ontem mesmo, que às vezes a gente compra. Olha o preço que ele está agora, chat. Você vê, você consegue sniper 2.200, 2.300 é o bolo? 2.300 é o bolo. O Sornossa, perdão, que estava mais de 3.000 moedas ontem, também caiu muito. Então está numa hora muito boa para você comprar sem medo, porque você vai gastar nesse DME de Liga aqui, se você não tiver nenhuma carta, você vai fazer por 30.000 tudo. E eu te garanto que nos 5 packs, você vai tirar em forragem, barra, em coisa negociável, mais do que 30.000 quando você abrir. E aí você vende o que for de 83, mais, de over, negociável, trocas de posição, fica de olho nos uniformes, e dá com Excel em contratos, itens de clube, essas coisas, e guarda os jogadores. E o que é inegociável vai ser forragem para DME. Basicamente é isso que a gente faz toda manhã e que eu não mostro para vocês no YouTube, eu já vou direto para os melhores packs, mas a gente farma desse jeito. A única diferença é que a gente abre os packs e agora a gente vai guardar os packs até a gente saber se vai chegar o dia e se vai ser o projeto Futeballers ou se vai ser o projeto Futebirthday. Você vê que não tem segredo, muita gente acha que é mirabolante o farming. Esse ano, o farming é o farming mais simples de todos, de todos os tempos, porque você não precisa de BPM, não precisa de melhoria bronze, melhoria prata você precisa, mas por quê? Você abre pack, o pacote que é o o eletro de jogadores da liga, ele vem de jogador prata. Então, os prata comuns que são inegociáveis, esse aqui é o eletro prime de jogadores, os prata comuns inegociáveis que você tirar aqui, você pode e deve, junto com os prata comuns inegociáveis que você já tiver de outras fontes, você pode e deve mandar aqui no melhoria de prata premium, porque aí você vai farmar jogadores ouro comum que vão ser. Ligue 1, Série A, Bundesliga, La Liga, Premier League, tá? Tirando isso, nada de BPM, nada de melhoria bronze, nada de SPM, não precisa abrir pack prata direto, nada de outras melhorias, é puramente fazer infinitamente isso aqui e às vezes esse aqui. E a gente consegue na live fazer quatro vezes isso aqui em uma hora, então você consegue fazer em 15 minutos cada vez. Não tem nem como falar, Pelé, não tenho tempo pra farmar. Cara, em uma hora você farma 20 packs, é muito bom. tu gera um pack a cada três minutos de trabalho. Então, eu acho muito bom, fiz conta certa, 20 packs em 60 minutos, então um pack por três minutos. Eu acho que é o melhor farming de todos os tempos, justamente por ter menos trabalho. O farming do FIFA 19 era bem melhor em termos de retorno, porque era negociável, sim, mas era uma trabalheira, você tinha que fazer todos os times da liga, era 20 times da primeira liga, 20 times da La Liga e tal, IPPM, melhoria bronze, vocês se lembram como é que era, a gente fazia muito do farming, agora não, é muito simples, muito fácil, pra quem não tem tempo, é muito bom. E é isso que a gente tem feito diariamente, é isso que a gente tem tirado mitadas, como o Hazard do evento, que é uma carta de 600 mil inegociável, a gente tirou, o Alvarez Future Stars, uma carta de mais de um milhão que a gente tirou, forragens e mais forragens, cartas negociáveis que a gente vende, não é incomum a gente tirar uma carta ou outra que pague tudo que a gente gastou do caixa nas cartas, e aí a gente só lucra isso que é o farming e que eu queria mostrar pra vocês do YouTube e queria encorpar esse episódio justamente pelo pouco tempo que a gente tá tendo pra gravar e pela falta de conteúdo do jogo também nesse momento, tá? E isso vai melhorar nos próximos dias porque vai vir evento, vai vir o Futeballers, eu espero que venha cartas especiais nos packs também pra gente conseguir engajar, né? E aí o episódio ser como é, da qualidade habitual que vocês estão acostumados com bastante conteúdo. Então, uma última vez mostrando os 35 packs que a gente já tem, fácil demais, né? Você vê que pouquíssimo trabalho a gente já tem 35 packs negociáveis e inegociáveis desse projeto. Eu não vou contabilizar em planilha, acho que não é necessário, mas eu acho que isso aqui pode dar bom sendo o projeto Futeballers ou o projeto Futebirthday. Uma última coisa, pessoal do YouTube, que um viewer falou que seria legal eu falar do farming e realmente é legal. Quais os times pra usar na Ligue 1 e ele diviser? O que a gente faz? A gente faz isso aqui, ó. Primeira coisa que eu faço, eu vou aqui, eu coloco o filtro Ligue 1 e eu procuro um time da Ligue 1 dentre esses que eu vou mostrar pra vocês que eu tenha pelo menos 4 jogadores. O Ajax não, o Oxerre não, o Angers não, o Mônaco sim. Aí eu vejo o Mônaco. Tenho 5. Eu já usaria Mônaco pra fazer essa primeira rodada, então eu botaria esses 5 e compraria os outros 6, tá? De acordo aos requerimentos aqui. Quando você rodar, quais são os times da Ligue 1 que é possível fazer isso? O Clemer não, o Troyes não, o Lorient não, o Nantes sim, o Lille sim, o Lyon sim, o Montpellier sim, o Nice sim, o Marseille sim, o PSG não, o Lens sim, Strasbourg não, Brestuat não, De Reims não, Renoir sim, Toulouse não. Se você não tiver nenhum desses times, você vai recorrer a ele de Vizier e você vai ver a Jax, se você tiver 5, 4, você pode fazer, você vê, a gente não tem, e você vai ver PSV. Ô, Neutron, obrigado pelos 10 meses, estamos juntos. 10 meses, Pelé, os caras da Liberta estão valorizados assim somente por conta do Dimitri Ligue. Sim, somente por conta disso. E aí você tem 4 caras do PSV. Pelé, não tenho nenhum time que eu tenha com jogadores, o que eu faço? Você vai usar o AZ, porque o AZ, você compra 4 pratas e bronzes do AZ, que tem bastante prata e bronze e eles são baratos, eu vou mostrar pra vocês aqui, quanto tá custando os bronzes do AZ, ó aqui ó, ó que maravilha. 650, 700, 750, 800, e o restante é ouro, e os ouro do AZ são baratos porque pouca gente usa o AZ. Normalmente a pessoa usa outros times porque ela tira bastante jogador ouro da Ligue 1 e aí compensa ela fazer um time da Ligue 1 porque ela usa metade do time inegociável, tá? Você só vai usar o AZ quando tu não tiver essa metade inegociável e você precisa comprar do zero e aí você vai gastar 7 a 8 mil pra fazer o AZ, tá? Esse é o plano do time da Ligue 1. E o time da Libertadores, eu faço uma formulinha que é muito boa, se você não tiver nenhuma carta da Libertadores, tá? do zero você vai comprar o Zan Pedri da Universidade Católica que é argentino atacante, o Godoy lateral direito do Estudiantes argentino, o Gianetti zagueiro do Vélez argentino, o Enzo Pérez volante do River argentino e o Benedetto atacante do Boca argentino. Esses 5 caras não serão caros, serão perto do preço do Quixel, o mais caro é o Zan Pedri e eles já vão dar os 15 de entrosamento que você precisa e aí você esquece entrosamento. você vai completar mais 3 ouros com Sornossa que é o do Independiente Del Valle, o Jean, goleiro brasileiro do Cerro Portenho e o Vecchio do... qual o time do Vecchio, chat? Aquele time azul lá da Sul-Americana? Do Emiliano Vecchio? Esqueci o time qual é, chat? Racing. O chat me falou, o Vecchio do Racing. Aí vai dar os 8 ouros. Pra completar, você vai colocar um filtro de Sula e vai pegar os baratinhos bronze e prata de 3 times que não sejam o time do Vecchio e que sejam diferentes. Tipo, o Paz, o Juarez e o Olás Quagga. Acabou. Essa é a fórmula pra você fazer Liberta e Sul-Americana. Então, aproveitei a falta de conteúdo pra gerar um conteúdo pra vocês do YouTube, né? Espero que vocês tenham sucesso aí quem quiser farmar, quem quiser dedicar um pouco desse tempo que vocês têm do jogo pra farmar. E obrigado pelo carinho de todos em mais um episódio do Rumo à Glória. Tamo junto. Acredite nos seus sonhos e nunca desista. E um abraço do Pelegrino. I see your heart see your mind see all you hide I won't let you go You can't let this fall When you lose yourself Falling right beside you Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma